E olha, o Douglas Fernandes volta agora. Douglas ao vivo, direto do local, lá no setor Vila Nova, local onde uma árvore caiu em cima de uma casa. Foi agora a informação urgente que a gente está trazendo agora, hein, Douglas? Conta aí todos os detalhes. Olha, Marcelo, isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã de hoje, onde os moradores dessa casa, aqui na rua 221, no setor leste Vila Nova, passaram um grande sufoco, viu? O seu Guerrino é um morador aqui e acordou assustado, né, seu Guerrino? Quando o senhor viu aí a árvore de grande porte tombada bem no local onde vocês dormem. Quando eu acordei, aí o morador ali do fundo veio falar, seu Guerrino, vem cá pra você ver aí a situação que essa árvore não está. Aí que eu vim cá, eu fiquei apavorado. Aí caiu de cima da casa, deu esse rombo aí, quebrou a teia quase tudo, certo? É isso aí, aí, então era 5, 15 da manhã, eu estava com a consulta marcada, nem fui. Eu fiquei apavorado, aí não saí pra nada. Aí depois de um susto desse, não tem nem como dormir de novo, né? Ah, não tem como, aí fui lá na AMA, aí o processo estava parado lá. Foi onde eu fui lá, que eles acharam o processo lá e mandaram essa equipe aqui, que está podando a árvore essa hora agora. Marcelo, o seu Guerrino estava falando pra gente que desde novembro ela começou a apresentar problemas, ela começou a ficar meio curva, indo pra direção da casa. Justo, aí fui lá, dei entrada, eles cobraram uma taxa de 78 reais, ou foi de 88, não me recordo. Fui lá, paguei e engavetaram o processo até hoje. E não tem nenhum técnico veio aqui averiguar se a árvore estava comprometida? Não veio, não veio, porque não falaram nada de lá, o processo estava parado lá. Seu Guerrino, a gente nota que é uma árvore de grande porte, né? O senhor estava falando pra mim que ela tem mais de 50 anos. Ah, é pra ter muito mais aí, muito mais, muito mais de 50 anos. Eu acredito que essa árvore tem mais de 60 anos. Aí o senhor agora averigou se teve alguma avaria ali na parede da casa, foi apenas o telhado que quebrou? Não, trincou a parede, arrebentou o forro lá de dentro de casa, tudo, certo? E se você quiser ir lá filmar, tá todo arrebentado. E quem vai pagar o perjuízo? Sei não. Por enquanto não tô sabendo. Se dá uma ação com a prefeitura, com algum órgão competente aí, eu acredito que não vai vir pagar, não. Olha, é bom a gente frisar, Marcelo, que o pessoal da Comurgo tá ali usando todos os equipamentos de segurança necessários, inclusive tendo uma certa preocupação ali com o imóvel do senhor Guerrino, pra que tudo saia bem e que eles consigam retirar essa árvore aqui o mais rápido possível, viu? Valeu, Douglas. Obrigado pelas informações. Um susto, né? Um susto tremendo. A árvore caindo em cima da casa. Imagina só.